Doom Patrol foi pagiada pelos X-Men? E ela é ou não um spin-off da série Titãs? Oi, muito bem-vindo para mais um vídeo, eu sou o Gustavo Cardinho e hoje tem curiosidades da divertida e eletrizante Doom Patrol. Caso essa seja a sua primeira vez aqui, se inscreve aí para não perder nada e bora para o vídeo. Doom Patrol é uma série americana desenvolvida por Jeremy Carver e baseada nas histórias de quadrinhos da DC Comics. Originalmente criada para o serviço do streaming da DC Universe e agora também no HBO Max. Em 2006, bem antes da série ser desenvolvida, a Warner Bros. tinha planos para um filme da Patrulha do Destino. Mas que bom que não rolou, porque como série tem muito mais tempo de Doom Patrol para a gente, né? A história nos traz pessoas que sofreram acidentes terríveis e ganharam habilidades sobre-humanas, mas que também ficaram desfiguradas ou marcadas emocionalmente. Eu fui o que mais me fudei! E devido a esses traumas, eles encontraram um propósito em comum através do chefe, que uniu eles para investigar os fenômenos mais estranhos e juntos protegerem a Terra. E mesmo que muitos aleguem plágio, qualquer semelhança com X-Men é mera coincidência. Ou não? Isso porque Doom Patrol foi lançado em junho de 1963 e X-Men estreou em setembro do mesmo ano. Sendo assim, dizem que é praticamente impossível produzir uma revista em quadrinhos do zero em tão pouco tempo. E aí, concorda? Acha que foi plágio ou coincidência só mesmo? Comenta aí! No primeiro episódio da série, o Homem Robô, interpretado por Brandon Fraser, e zoou muito a aparência de Mômia do Larry. Uma piada sagaz com uma pitadinha de homenagem. Afinal, Brandon Fraser ganhou os olhos do mundo exatamente por seu papel como Rick O'Connell nos filmes A Mômia. Além disso, o Homem Robô usa uma camiseta de banda de rock em cada aventura do grupo, principalmente bandas de punk, como The Clash, Dead Canids, entre várias outras. E o mais curioso é que o ator já atuou como um roqueiro também, no filme Cabeças de Vento ao lado de Adam Sandler. Esse filme é meio antigo aí, mas é muito bom, eu choro de rir com ele. Agora, sobre os bastidores, o Brandon Fraser raramente usa o traje do Homem Robô. Na maioria das cenas, o personagem é interpretado no set por Riley Shanahan. Além do Homem Robô, os dois compartilham a mesma data de aniversário também. Ambos nasceram 3 de dezembro. E outro que divide seu papel com mais um ator é Matt Boomer, que vê o Homem Negativo ser interpretado por Matthew Zuck também. E exatamente por esse fato, os atores Fraser e Boomer, que são um dos principais do elenco, ganham menos grana na série que o ator Alan Tudy, que dá vida ao senhor ninguém. Mas mesmo assim, o nome de Boomer e Fraser vem sempre antes nas divulgações e nos créditos da série. Isso porque eles são muito mais conhecidos e assim ajudam a atrair um público maior. E um fato bem legal é que tanto Boomer quanto Fraser foram considerados para o papel de outro herói da DC, como super-homem no filme Superman O Retorno. Aliás, esse é o segundo papel de Matt Boomer na DC. Ele já havia dublado o próprio super-homem na animação Superman Unbound de 2013. E antes disso, ele entrou na briga e quase interpretou o super-homem no filme O Homem de Aço, papel esse que ficou para o ator Henry Cavill. Caralho, que zica, bro! Bateu na trave duas vezes? Outro que também dublou o Superman foi Alan Tudy, na animação Liga da Justiça à Guerra de 2014. Agora eu não posso ficar sem comentar o melhor papel dele para mim até hoje. Ele foi genial como Watch no filme Coração de Cavaleiro ao lado de Rich Ladder. Um filme divertido e emocionante ao mesmo tempo. Se você ainda não assistiu, tá vacilando, parça. A atriz Alexandra Daddario fez o teste para o papel da Crazy Jane, mas não rolou. E ainda bem. Mas não que eu deseje o mal dela, não. Mas é que esse papel ficou tão perfeito com a Diane Guerreiro, que está incrivelmente brilhante em 64 personalidades diferentes. Sensacional a atuação em cada uma das personalidades da personagem que apareceu na série. E antes de brilhar na Patrulha do Destino, ela viveu a personagem Marisa Ramos na série Oranges the New Black. E outro fato bem legal sobre a atriz é que sua atuação vem sendo aclamada, mesmo com a forte diferença de aparência dela para a Crazy Jane na versão dos quadrinhos. Onde é muito alta, tem uma pele branquinha ali, mais pálida, e foi criada para não ser a heroína cômica e convencionalmente atraente. Diane Guerreiro é completamente o oposto, latina e ninguém pode negar que muito bonita também em todas as versões que interpreta da Crazy Jane. Ela é p*** pra c*** mesmo! E bem pouco tempo antes de conseguir o papel em Zumpa True, falou que o sonho dela era interpretar uma super heroína. E até comentou que qualquer coisa envolvendo ficção científica ou fantasia, seria o papel dos sonhos. Olha lá se pensar coisa positiva não atrai. Vou ganhar na loteria, o canal vai bater um milhão de inscritos. Até te comovi agora, vai? Inclusive, se ainda não for inscrito, se inscreve aí. E não esquece de deixar o like também. A atriz Abimonti-Reiki da vida jovem Dorothy tinha, na verdade, 20 anos na época das filmagens e sua personagem 11. Mais um caso de adultos vivendo crianças e jovens nas telinhas. Mágicas de Hollywood. E essa é a terceira aparição do ator Timothy Dalton em uma adaptação de quadrinhos. O ator que dá vida ao chefe já esteve em Flash Gordon de 1980 e também em The Rock Tier de 1991. Já o ator Phil Morris, que interpreta Silas Stone, o pai do ciborgue, também apareceu em outra série relacionada a DC. Ele interpretou o Caçador de Marte na famosa série Smolvil. O ator de Ivan Wade, que dá vida ao ciborgue na série, é considerado pelos colegas de elenco o mais bem-humorado. E tá sempre brincando com eles nos bastidores e nos sets de filmagem. Além disso, ele surgiu pro mundo como ator em uma pontinha que fez na famosa série Doctor Who, onde interpretou um jovem grafiteiro que ajudou a salvar o mundo. Outro fato bem legal é que a atriz April Bowlby, que dá vida a Rita Faro na série, participou de uma das principais séries de comédia. Ela interpretou a Candy na série Two and a Half Men. Embora muitos considerem Doom Patrol um spin-off da série Titãs, principalmente pela aparição do grupo em um episódio da série, em um evento da CW, um dos diretores disse que Doom Patrol ocorre na Terra 21, enquanto Titãs ocorrem na Terra 9, em referência a 52 terras do universo de Cid Grant Morrison. Porém, nessa aparição em Titãs, eles usaram quase todos os mesmos atores que estão em Doom Patrol. Então é impossível não confundir. Ajuda a gente aí também, né? E falando em confusão, o ciborgue nunca esteve nos quadrinhos de Doom Patrol. Já seu companheiro de equipe em Jovens Titãs, o Mutano. Esse sim. O porquê disso? Imagina a expectativa de um personagem que pode se transformar em qualquer bicho a qualquer instante. Penso quanto isso não ia custar de pós-produção. Muito mais em conta o ciborguezinho mesmo, né? Já Crazy Jane e a Mulher Elástica nunca estiveram nos quadrinhos ao mesmo tempo. E o Cliff é o único personagem que esteve presente em todas as edições dos quadrinhos de Doom Patrol. E ainda sobre os quadrinhos, em 2016 o grupo ganhou uma nova reinterpretação no selo Young Animal, comandado pelo músico e escritor Gerard Way, com histórias escritas pelo próprio Way. Caso não tenha reconhecido o cara pelo nome, talvez isso ajude. Gerard Way foi o vocalista da banda My Chemical Romance, que foi uma febre no mundo emo nos anos 2000. Além disso, ele é o criador dos quadrinhos The Umbrella Academy, que também tem uma série live action, mas essa na Netflix. Inclusive, se você gosta de The Umbrella Academy, dá uma olhada no card depois que eu fiz um mil e uma curiosidades dela também. A segunda temporada originalmente teria 10 episódios, mas por causa da pandemia do coronavírus, eles tiveram que interromper as filmagens e a segunda temporada ficou sem final, o que confesso que foi bem broxante na época. Mas pra nossa sorte, o final original da segunda temporada foi reaproveitado como abertura da terceira temporada sem comprometer o resto da história. Aí sim, c******, estourão! Claro que ninguém pode negar que Doom Patrol tem alguns dos heróis mais excêntricos e bizarros, e é exatamente isso que faz ela ser tão incrível. Você pega e junta um monte de anti-herói, cheio de dramas, que despertam demais a nossa empatia com um baita carisma, e aí vai lá e faz um grupo? Sucesso na certa! E justamente por isso ela vem sendo tão amada entre os críticos com uma aprovação de 97% no site Rora em Tomeiros, a mais alta que vi no site até hoje. A próxima temporada chega ainda esse ano, mas e aí, ansiedade batendo pesada aí também? Qual a sua expectativa? Deixa aí nos comentários! Por hoje é isso, se você gostou, não esquece de deixar seu like e manda para os amigos que também gostam de Doom Patrol, e se tiver alguma outra série que você quer muito ver aqui, deixa aí nos comentários, fechou? Conto com você! Valeu mesmo, tamo junto e até a próxima! Tchau! Tchau!